Eu vou tentar responder essa pergunta, por que eu uso Linux? Durante a história foram muitos os que contribuíram para o computador chegar ao que ele é hoje, uma máquina fácil de se usar e quase que imprescindível em nosso dia a dia. Em primeiro lugar, vamos tentar compreender um pouco como que funciona o computador. De um lado nós temos o hardware, mas o que é o hardware? Ele é justamente a parte física do computador, a placa-mãe, a memória, disco rígido e o processador. Mas nós também temos o software, que é a parte lógica do computador, é quem instrui o hardware. Então pensem comigo, nós temos o hardware do computador, a parte física e o software, que é controlado pelo usuário. Mas nós usuários precisamos de alguém que faça essa interação, essa ponte. E é aí que entra o sistema operacional, o software, que fornece essa interface entre nós, usuários, e o computador. E é aqui que entra o que eu quero mostrar para vocês. Popularmente temos três sistemas operacionais no mercado. O Windows, fabricado pela Microsoft, o Mac OS, que é feito pela Apple, e claro, o Linux. E eles possuem suas versões, como o Windows XP, no caso do Windows, ou o mais recente, o Windows 7. O mesmo ocorre na Apple, com o Mac OS Leopard, ou o Mac OS Lion. Acontece que no Linux é diferente, existem o que nós chamamos de distribuições, criadas por uma empresa, ou até mesmo por um grupo de usuários. Como o Ubuntu, ou o Fedora. Mas por que dentro desses três eu escolhi o Linux? Primeiro motivo, o preço. A versão mais básica do Windows 7 custa 329 reais. O Mac OS é diferente, você vai comprar o sistema operacional e o hardware junto, e vai pagar 3.600 reais. A grande maioria das distribuições Linux são gratuitas, como o Ubuntu, que não custa absolutamente nada. Mas alguns podem dizer, eu não pago nada no meu Windows. Só gostaria de lembrar a esses que pirataria é crime. Em segundo lugar, a segurança. Vamos entender essa pergunta. Linux não pega vírus? De um lado, nós temos o computador, e do outro nós temos o vírus. No caso do Linux, o vírus vai encontrar algumas barreiras pesadas para conseguir entrar no sistema. Vamos compreender algumas dessas barreiras. A primeira delas é a barreira da permissão. No Linux, como qualquer outro processo, o vírus vai precisar de permissões para poder entrar no sistema. E é aqui que entra a primeira barreira. Se você não for o super usuário, ou seja, o root, você não vai conseguir rodar seu processo. Tente imaginar um cadeado que está sempre trancado e precisa de uma chave para abrir, que apenas nós, usuários, possuímos. E isso nos leva à segunda barreira. Sistemas Linux não possuem arquivos executáveis. Ou seja, um arquivo nunca será executado automaticamente. E mesmo que eu queira executar esse arquivo, vai ser necessária a minha credencial de super usuário. Terceira e última barreira, repositórios oficiais. Que é o local onde ficam os programas que eu quero instalar. Em outras palavras, eu posso confiar na autenticidade desses programas. Por esses motivos e outros, é que o vírus simplesmente não vai ter chance em uma máquina com Linux. E em último lugar, nós entramos na parte da necessidade. O que eu faço no computador? Hoje em dia, é praticamente impossível imaginar computador sem internet. Passamos grande parte do tempo online. Como ler nossos e-mails, conectar às redes sociais, fazer ligações para outras pessoas, escrever em blogs ou ver vídeos. Hoje, praticamente tudo o que queremos fazer no computador, há um serviço online para isso. Armazenar nossas fotos, desenhar, ouvir músicas ou assistir filmes. Além de um computador com internet, do que mais eu preciso para fazer todas essas coisas? Apenas de um navegador. Existem muitas opções boas no mercado, e o melhor, gratuitas. O que melhor para isso do que um sistema operacional praticamente invulnerável. Mas então, chegamos à pergunta, por que ninguém usa Linux? Eu enxergo apenas um motivo. Preconceito Sempre houve essa ideia de que Linux é difícil. Uma pessoa que utilizou Linux e achou difícil, fala para outra pessoa e logo essa ideia vai se propagando. Mesmo que essas pessoas não tenham utilizado Linux, apenas a primeira. Mas como podemos afirmar que uma música não é boa? Uma comida não é saborosa? Ou até mesmo se gosta de uma pessoa, sem conhecer primeiro? Podemos dar opinião daquilo que nós realmente conhecemos. Ou seja, nossa opinião própria. Eu só sou capaz de fazer uma escolha se eu conhecer as opções. Shakespeare uma vez disse, aceita o conselho dos outros, mas nunca desistras da tua própria opinião. Não quero convencê-la a usar Linux, apenas que você saiba que existem outras alternativas a sistemas operacionais. Que depois de conhecê-las você possa tomar a melhor decisão possível. 開a a melhor decisão. Help! Música 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 Tchau.